Esta peça em concreto insere-se numa linha de trabalhos que tenho vindo a fazer, em que a ideia simples de um registro é quase sismográfico, quase como se fosse um corpo a registrar um processo. Neste caso é o desenho na sua forma mais elementar ou mais simples, portanto é um papel, um suporte. Uma forma de registrar sobre esse suporte, neste caso é uma caneta de bico muito fininho, e depois é o movimento quase mais simples que pode ser discutível, mas um movimento muito simples que é uma linha que visa ser reta. E depois é essa repetição durante muito tempo. E é simplesmente isso, as linhas depois vão variando, isto são quase umas compactações, as linhas vão variando em função do organismo estar mais acelerado, mais lentificado, por exemplo, etc. É uma espécie de sismógrafo de processos que se passam no interior de uma entidade, no estado deste artista, a fazer essa representação. Quando a Ana desafiou a integrar aqui a exposição, e especificamente a trabalhar em torno da ideia da jangada de pedra do Saramago, do conceito de utopia, há várias coisas que depois são engraçadas e que se relacionam com este trabalho, acabam por coexistir nesta história sem necessariamente procurar ser uma ilustração da obra, mas um dos personagens centrais da jangada de pedra é exatamente esta ideia do Pedro Wors, que é uma espécie de personagem que sente e vibra com o que se passa com o planeta, com o que se está a passar com a Península Ibérica, e, portanto, ele próprio é uma espécie de sismógrafo, enfim, embora não registre isso em desenho, é um bocado essa a ideia do personagem. Também gosto da ideia, no caso da jangada de pedra, da separação que se cria, portanto, é a Península Ibérica que se separa e que começa a navegar em direção ao oceano, essa ideia de fenda, essa ideia de quebra, de descontinuidade, também é um bocadinho explorada aqui neste trabalho.